Bem-vindo à moção das Pocs! Quem é que tá gravando aí, mano? Tio, tá louco? Eu tô vindo pra mostrar legal! Enfim, padres, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa que eles pedem muito, que é o quê? Eles têm dúvidas sobre como é morar com amigos, como juntar as galinhas e viver num galinheiro, né? Entendeu? Claro, sim. E a gente vai fazer um vídeo hoje jogando um jogo que o tema é sobre morar junto, entendeu? Um jogo que vocês amam, que é o Quem é Mais Provável, né, Garcia? Sim. E nesse jogo a gente só vai fazer chacho aqui, só colocou coisas sobre a casa, né, Nina? Sim, sobre a rock. Eu ainda tô rouca. Já é outro dia, ela tá rouca aí, gente. Já é semana passada. Porque aí ontem ela já... de novo. E a gente tomei água gelada. Deixa o like, se inscreve no canal, segue lá no Instagram, entendeu, gente? Ativa o sininho, não esquece também de comprar o ingresso pra nossa peça, que é dia 15 de fevereiro, às 4 horas, no Teatro Gazeta, vai estar aqui embaixo o link pra vocês comprarem. E também não esquece de assistir os anúncios, né, gente? Porque esse vídeo a gente pode acabar brigando antes do final. Então assista os anúncios, por favor. Pra ajudar as mamães aqui. Vem pagar a mudança de cada uma. Obrigada por ir nessa, por favor. A Cleiton e Cleiton. Vem cá. Vem cá. Ela é biscoitada, porque ela é biscoideira. Prega, menina! Prega, menina! Prega! Prega! Quem é a mais escandalosa? Marcela! Mentira! A Cleiton vai fazer as perguntas, gente. A gente vai mostrar assim, tipo assim. Vamos fazer um exemplo, legal? Quem é a mais escandalosa? Vamos procurar aqui no celular a Marcela. É, a Marcela. Um, dois, três e... Má! Vai mostrar assim. Vai ser assim, gente. Não dá pra ver. Não, vai pegar ali, ó. Mas se você fizer assim, a outra mão... A outra mão! Você tem duas mãos, meu anjo! E a boca... Quebra, vai pegar de qualquer jeito, na frente. Esqueceu! É só você fazer assim, Amada. Olha aí, Amada. Tá pegando a Amada. Amadinha, não tá não. Tá brigando. Vamos, gente. Cala a boca! Vai começar! A Cleiton vai ler bem alto pra voz dela aparecer mais alto caminho no vídeo. Vamos lá, a primeira. Ai, meu Deus. Quem é mais provável é deixar o toletão no vaso e não dar de ficar? Uuuuh! Ai, gente, eu acho que... Eu já sei. Pera aí, já sei. Pode ir. Calma, espera. Um, dois, três e... Biel. Biel, meu. Boa, assim. Como você não vai deixar o toletão no vaso? Deixou sim, Biel. Ela já deixou, já. Segundo dia que ela deixou. Você é que vai ficar... Não, não acho que deixou mais. É porque é assim, gente. Ela tem esse cheiro e você deixa mais. É um novo da toleta. É só uma beijada. Verdade, é beijou. Uma beijada. Uma beijada. Uma beijada. Mentira. 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 É verdade. Deve ter que tomar uma beijada. Ai, gente, eu sento no vaso, deixo que tenho que deixar lá, fico mexendo no celular, levanto pra tomar banho e esqueço. Sabe é que você mexer no celular com... Sem cueca da hemorroida no vaso? Da hemorroida. Da hemorroida. Abriu a bunda e saia a hemorroida. Pode crer, é só blávio. Ah, meu amor. Mas é mentira porque, na verdade, quando ela é muito grande, ela não desce. Ela tem que dar duas cargas e ele esquece, gente. Ela é a primeira e a primeira vai. Quem é mais provável a trazer macho pra casa? Não tem seu nome aqui, né, cara? Não gostei de ser o topo. Ultimamente, eu nunca me estou trazendo ultimamente. Ultimamente? Ultimamente, então, é... Já. Yuri. Não. Gente, é Yuri. O meu tá meio... Gente, mas é macho. Não é... Quando é um pixel, ok, que a gente tá acostumada, mas agora trazer macho. Ah, eu vou achar você, gatinho. Ah, eu falo que é o Doug, é porque você não traga ninguém. É, não, porque ela não tem que ver frequentemente. É, tem que trazer vários machos no final. Enfim, Doug e Yuri já. É, mas só é tipo quase namorado. Depois da série, então tipo... É igual a Marcos. Eu não trago mais ninguém. Mas eu trago ninguém também. Ela vai neles, ela vai neles. Ela vai na casa deles. Ela vai na casa deles. E leva a amiguinha. Tem que levar a amiguinha, né, pra... Vai, vai. Eu queria comer um taco com tílio. Vai, menina. Próximo, próximo. Quem é mais provável a não ajudar nas tarefas? Não ajudar nas tarefas. Ah, meu amor. É facinho essa. Facinho. Tarefas de casa, de casa. Um, dois, três e... Viriel! Gente, é meio muito focada. Ela fala, a gente vai arrumar meu quarto. Ela fala assim, ela fala assim, vamos arrumar a casa fama. Ela desce, ela lava a louça e sobe. Não seca, não guarda. Não seca, não guarda. É porque o meu namorado faz tudo pra mim. O meu namorado tem ela. Gente, eu acho que a gente tá fazendo. Vem tá fazendo, gente. Só mexe minha filha. Enfim, se a Viara vai fazer isso. Ela faz só um pique de dinâmica. O Moacir colocou a Marcela. É, explique-se. É, porque eu acho que ela não ajuda. Não. Não, não ajuda. Mas aí tem a Viara e a Marcela. Eu faço mais. Mas eu sempre faço quando eu faço alguma coisa. Não, eu vou lavar aqui, ó. Eu vou lavar roupa suja aqui. É um exemplo. Tipo, ó. Eu pego o cabo de comer. Não, não é briga, não. Aí tá, aí tem a Bia. Aí tá com osso. Aí eu lavo tudo. A Viara só lava o prato dela. Deixa o resto lá. E a Viara é preguiçosa. É, então... A Marcela vai aí. A Marcela já lava tudo. Então por isso que eu... Olha que você aqui não chegar nesse vídeo eu vou ficar bravo. Fala tudo que eu sou bem, cara. Tá bom. Enfim, quem fala maldito e mentira, gente. Cris meu daí não é isso. Quem é mais provável a ser a mais bagunceira? Ah, meu amor! Tem que desenhar? Fazer uma caricatura? Um, dois, três e... Marcela! Marcela! Fazer uma bagunceira. Desorganizada. Bagunceira. Deixa o copo aqui. Gente, ela deixou um copo uma vez. Uma semana a gente deixa o copo aqui. Ela vai pegar lá no quintal. Ela não pegou. O copo dela. O copo dela. O copo dela. Esse negócio de show. O copo dela. Você deixou ele bem tranquilo. Não fui eu, não. Foi você sem negar. Eu que comi o olhão de sandera. Você levou a lavada. Café? Café? Era mais dela assim. Não, tinha um copo dela que ela não tinha lavado faz cinco meses. Você lembra? Aquele copo foi lavada. Gente, eu abri e tava cheio de bicho o copo. Era bicho, não. Era da outra casa que ela mudava. Era uma experiência com ovo. Era uma coisa biológica. Vai lá assistir o bagulho. É. A gente falou que esse copo foi o áudio dela. Teve certas pessoas que entendeu que deixou o copo de leite embaixo da cama cinco meses. Que o leite empedrou. Não pode deixar uma coca-cola lá. Era uma simpatia. Vai, próximo leitinho, leitinho. Essa é pesada um pouquinho. Quem é mais provável atrasar nas contas? Ah! Atrasar nas contas. Hum, gente. Não sei. Não tem opção ninguém. Não, tem todos. Pode ser todos. Se eu colocar essa pergunta é porque tem alguém, né? Eu não sou tonta, não sou louca. Ou eu tô ficando aí. Nós aqui, tem que atrasar mais. Até atrasar mais. Não atrasar tipo uns 20 dias. Não atrasa um dia. Quem não foi pegar o dinheiro, sabe? Um, dois, três. Marcel. Gente, a Marcela tem 20 anos. Eu, a todos. Gente. O dinheiro cai na conta da mãe dela ainda. Não é por ela não ter o dinheiro. É por causa que eles falam assim. Má, um dia antes de pagar, vai pegar o dinheiro da sua mãe que cai tudo na conta da mãe. Gente, comenta aqui. A Marcela cria uma conta no banco, cria vergonha na cara e conta no banco. Porque ela não tem, gente. Mas eu atrasei uma vez. E nem foi um atraso, atraso. Foi aquela vez do... Eles vão até pegar o dinheiro antes já por causa dos 20 dias. Mas eu nunca atrasei. Sempre custando. Mas enfim, eu coloquei. Acho que é sobre a casa. Então vai. Vai, próximo. A gente vai abrir isso aqui. Quem é mais provável a não trabalhar no canal? Calma, pera aí. 1, 2, 3 e... Yuri e Marcela. Mas quando trabalhava mais que a Yuri. Mas antes... Não nessa era. Na outra também trabalhava. Eu e a Dona e a Moacir. É só eu e você e a Moacir antes. É que a gente tava nos vídeos. É só eu e a Moacir antes. Mas todos nós sabíamos fazer. Não. Aí vocês sabiam que sempre a gente fazia a reunião, porque vocês falavam que a gente sabia editar. Mas quem sabia antes era eu, o Moacir e o Douglas. Que fazia as coisas certinhas. Mas agora não é só isso. Vamos falar antes de hoje em dia, meu amor. Calma, calma. Deixa eu falar. A gente tem fácil. Pelo menos eu digo por quê. E pelas minhas que eu vejo. Tipo assim. Às vezes a gente posta... Tem época que a gente tá muito focada. A gente posta 3 por semana. Ou tem época que a gente... Eu tô postando por você porque ela fica com o velho muito... Mas eu falo que ela tá mansão. 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 Mas eu trabalho em Atlanta. Mas eu tenho outro twitter da mansão. Só eu postar no twitter não vou trabalhar, meu anjo. Porque eu posto no mundo posto. Tem um sabedinho de vídeo e eu não posto. Mas agora a gente tá trabalhando todo mundo. Porque a gente tem uma galera por trás de tudo isso. Entendeu? A gente não faz tudo de eles. A gente faz muito de 257 pessoas. São 177 pessoas. Tem advogado, contador, entendeu? Tem. A Dona Lúcia. Tem a Dona Lúcia. Tem a Solange. A assessora. A Pedro. A Igor Henrique. Tem várias pessoas. É. É isso aí. Próximo. Quem vai ser a mais briguenta? A mais briguenta? Calma, a mais briguenta. Calma, a mais briguenta. A mais briguenta. Pronto. Ai, tô em dúvida. Ai, também tô em dúvida. Eu já sei quem é. Calma. Um, dois, três. A Biel e eu. Ai, eu coloquei a Mar. Eu sou a pessoa mais calma. A Marcele é mais calma. Mas tu entendeu o tipo de briguenta? Achei que era... Ah, mas daqui de casa. Não. Não é briga de brigar. Tipo... A Biel é a que mais se rir e eu é a que mais falo. Só que a Dona, por exemplo, ela acorda às vezes de Chico e ela fala, hoje eu tô insuportável. Hoje eu tô de vela assim insuportável o dia inteiro. A Biel tem uns cinco minutos dela. Entendeu? A Biel tem casa da Lua. E ela não avisa. Mas é rara mesmo. Você não avisa, amiga. Eu fico com cara feia. E eu já aviso. Eu fico muito chato. Fico insuportável de chato. Eu já sou chato. Não é porque eu nunca fico brava com nada. Mas do nada eu tô lá. Aí eu fico irritada com alguma coisa que não tem nada a ver com ela. Aí ela se borra. Aí eu me burro. Aí a pessoa fica falando alguma coisa pra mim que eu não gosto. E eu já xingo na hora. Tipo, de volta. Mas é assim, essas brigas tem uma montanha. Ai, falta muitas. Eu estou muito... Ai, por mais que eu seja barraqueira com as minhas irmãs, eu não arrumo um cocô. Bocô. Na internet ela late. Principalmente ela não lorte. Quem é mais provável a ser a mais mandona? Ah, já sei. A mais mandona? Mas é da casa. É da casa, amor. Da casa. A mais mandona? Não, porque tem que ter diferença. Mas tudo bem. A gente pode ver sobre a casa quando eu começo a te falar. Não, sim. Um, dois, três e... Doug e Biel. Doug e Biel. E o mal do mesmo. Não, não vai. É, mas eu acho que quando eu não quero... Não, às vezes é igual, praticamente, amiga. Aí a gente pensa numa coisa, tipo, que a gente quer nas cabeças, assim, do jeito. É verdade. A Doug e a Biel, elas... Mas a gente sempre acaba dando o conceito em você que dá pra fazer igual. A mesma coisa, assim. É porque é assim, gente. Elas aqui são as mais dispersas, entendeu? Elas são as mais assim, tipo, elas ajudam, mas elas são meio tontas, às vezes, sabe? Eu tenho que ter uma palavra de você também. Eu naio. É a mais briguenta. Ela que bota a ordem. Gente, é que eu não consigo. Eu me irrito quando não sai de jeito que, tipo assim, a gente planejou de um jeito. Igual a gravar o vídeo agora. Cada um disse pra mim, não, vai sentar nesse jeito, entendeu? Mas não é porque eu quero a primeira coisa, tipo, assim, que eu quero. É do meu corpo, pelo meu instinto animal que eu tô falando. É do meu signo, amor. É do meu signo. É do meu signo. É do meu signo, gente. Mas assim, eu não sou mandana, não, tá? Só às vezes mesmo. Próxima. Quem é mais provável a ser a mais comilona? Meu amor, eu tenho... Nossa. A mais comilona? A mais comilucha. Um, dois, três, cinco. Biel. A Biel. A Biel fez uma coisa. Ela tá atrasada ali, nem colocou aí. Do vídeo dela na casa. É. Um homem sim. Não, é porque, tipo assim, eu como em casa, mas quase toda hora eu como alguma coisa da rua também. Aí eu como muito. A Biel fala bem, é que vim cinco vezes por dia, gente. Mas, gente, ela possibilita esse luxo. É, eu possibilito, gente. Ela trabalha verdadeiro. E depois reclama, é que eu comendo demais. Eu preciso fazer uma academia. Fez na academia, eu comi vinte lanches. E pra academia, vinte voltas. No dia que eu fui furtada na Paulista, será que parou três vezes seguidas pra comprar mim? Pra comer um arco. Que incrível. Gente. Ela é a mais comilora. Eu sou a mais física. Eu trabalho pra possibilitar esses luxos, gente. Então vocês são que comem muito. Por que similite a sua reclamação de tá comendo demais, meu irmão. Porque ela não tá comendo demais. Gente, olha, pra avisar pra vocês que a câmera descarregou, então pra deixar bem claro que as mudanças aqui no frame, né? Porque a câmera descarregou. Não banhei o fantasma, né? É, eu tomei banho, a bicha trocou de roupa. Quem mais? Eu fiz uma sobrancelha de roupa. Eu fiz uma sobrancelha de roupa. Quem? Você não tomou de roupa, não? Não, mas a roupa, bicha. Eu tomei banho. Tava precisando, enfim. A gente voltou. Mentira. Manda ver, Cleitina. Manda ver, Cleitina. Manda ver, Cleitina. Essa é bem direta. Quem é mais provável a não limpar o mijo do cachorro e deixar a casa feita aí? Sabel! Mas tem perigo do banheiro, gente. Um, dois, três e... Biel! Não vou colocar eu, porque a dona não sou eu, então eu não tenho obrigação. Então eu sou menos provável de limpar o xixi do cachorro dos outros. Mas eu limpo, tá, gente? É um demônio canino, gente. Ele gosta de beijar nos dois banheiros. Daqui de baixo e daqui de cima. E na varanda de novo. E na varanda. Sim. E na varanda da minha varanda também. Então toda hora ele dá beijar em algum lugar. E faz com a corona na sua boca também. Aí a mãe dela fica no celular. Sabe uma lixa saturada? Aquele tipo de cavalo. Não, é porque tipo assim. Eu ligo o daqui de cima. Aí quando eu vou ver, tem outro lá embaixo. Aí toda a varanda. Aí o barulho pano, aí ele sempre tem outro e outro. Bebê é assim, mas se você não educa, ele vira aqui a sua festa e dá na sua cara quando cresce. Olha, tá limpo. Compre aquele fraldinho pra ele mijar em cima. Ou o pipim. Cachorro. O pipim de cachorro. Não, pipim de cachorro, que é o sprayzinho que ele não mija em cima. Dá pra marcar a trampa. Você não mijará com a maceta? É verdade. Tá toda machada. Não é xixi. É derivado. É derivado. Vai, próximo. Próxima amiga. Quem é mais provável vai ser a mais rolezeira. A mais rolezeira. Ah, essa é fácil. Essa é fácil. Um, dois, três e... Tem dois. Moacir. A Yuri ou a Moacir? Não, eu acho que eu ganho. Eu acho que é Moacir, porque a Moacir... A Yuri vai pra um que dura três dias. Ela vai pra um rolê e ela não volta pra casa. É que eu não conheço. A Marcela. A Marcela. Você não é mais rolezeira. A Marcela é mais rolezeira. Eu sou a mais rolezeira. Cara, eu viajo pra praia medo do louco final. Você foi pro seu mamadê. 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 Não, mas a diferença é que... A Moacir fica três dias no rolê. E eu fico com uma e... Volto cinco horas da manhã. Entendeu? Línea de quem tem é município. Eu também. Mas é raro, né? Próxima questão. É, eu ganhei essa. Por favor, obrigado. Quem é mais provável a dormir no meio do filme? No meio do filme? Sempre. Calma. Peraí. Peraí. Você não parou de tempo do filme? É, eu não paro de tempo do filme. Gente, eu não gosto de assistir filme. Não gosto de mostrar. Mas que eu já assisti. Biel. A Biel é a mais chata pra pôr filme. Ela odeia todos. Ela não gosta de nenhum filme. E ela dorme em todos os filmes. É porque assim, ela sempre quer assistir filme de terror. Eu tenho muito medo de filme de terror. Não que eu tenha medo. Você tem medo de assistir filme de romance? Mas eu não gosto. A gente vai assistir Imá no cinema. O Biel gritotão. Todo mundo rindo no cinema. Ele gritava no cinema de medo, gente. Fica mais triste. Aí eu acabo sempre dormindo. Porque eu vim pro lado e durmo. Muito chatola. Muito chatola. Ela fica toda apertada no sofá. Ela dormindo. E ela não sabe. Aquela pessoa que fala... É o sofá, é meu também, amigo. Ou não, amigo. Ou você vai pra cama. Não, tô dormindo, não. Tô assistindo. Ai, eu amo poder isso. Eu amo. Eu não tô dormindo, não. A gente vai fazer boa fazer isso. Porque como você tá tão boa? Durante isso eu comecei a pensar. Não, eu tenho um lejavu, né? Eu tenho um lejavu. Pronto. Para. A próxima, amiga. A próxima. Quem é mais provável a pegar a roupa dos outros? Pegar a roupa. Pega a roupa? Pega a roupa emprestar ou pegar a roupa? Emprestar. Não devolver. Não, aqui não tem como não devolver. A gente bora junto. Não, tipo... Você vai preparar os seus devidos lugares. Aí quando pega a roupa dela, ela fica nervosinha. Vamos. Um, dois, três... Biel! Ah, eu coloquei todas. A Biel, gente. É, eu pego uma... Você prende qualquer coisa nessa casa. Na casa. Cala. Ou o cachorro leva pela boca. Hoje ele levou o boné. O boné tava aquele que ele levou lá pra cima. O cachorro rouba tudo. Tem um amê com o pessoal. Não, a Marcos disse, eu vou lá assistir. Quem é esse boné? Eu falei, é da Marcela. Ele é porque eu entrei lá pro nosso quarto. O cachorro rouba. Aprendeu o quarto. Ah, mas eu ensino. Mas essa é a Biel, a Barra Todas. Porque tu derrubou todo mundo do quarto. A Barra Todas é que é mais velha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu devolvi. Tinha cozimento em cozimento do quarto. Mas você vai pra lá. Não, vai pra lá. Não, é roupa querer encher a sorte. É roupa que lava e tira do baral e... A gente deixa lá. É. É, vai. A próxima. Que horror! Quem é mais provável a ter o quarto mais bagunçado? O mais bagunçado? Eu vou colocar lá dois aqui. São quartos compartilhados, né? É, mas o mais bagunçado. Tá, o mais bagunçado? É. Eu acho... Ah! Vai, vamos. Um, dois, três e... O meio da moça. É, o do doce. Não. Porque a gente arruma todo santo dia. Tipo, a gente pode... A nossa bagunça é roupa no canto de coisa. É roupa no canto. É a cama, é maquiagem, é não sei o quê. Mas tudo isso... O nosso quarto virou o quê? Virou o closet da casa. Porque você se maquiou lá. Então... É assim, é sem salve sem sala. Contra fácil não argumento. Meu amor, é minha opinião. Eu acho que são duas bagunças diferentes do quarto de vocês. Tipo, o quarto da Marcela, quando você fica bagunçado, é muita bagunça. É muita bagunça. E o quarto do Doug e do Macir a bagunça é meio que tipo... É porque pega as roupas daqui e jogam tudo no nosso quarto. Tudo é no nosso quarto, só que é maior. Porque eu acho que tem muita roupa, tipo, fora do lugar, sabe só? Mas, tipo, você tem guarda-roupa pra colocar aquela roupa que fica do lado do chão. Mas não é bagunça, assim, de bagunça, de bagunça, bagunça. No meu quarto, o que mais faz bagunça é a maquiagem e as coisas de cama, tipo... É... Porque tem 10 travesseiros. No travesseiro tem muita almofada e joga tudo no chão. É só isso que faz a maquiagem. Aí as roupas eu jogo tudo dentro do guarda-roupa pra achar a porta e pronto, fica arrumado. Fora os pratos de comida que fica lá. Não! Não, na sua mesa é copo, 20 mil copos. Copo, meu amor! Trabalho no canal, filha da... Próxima pergunta. Próxima pergunta. Quem é mais provável a ser a mais trabalhadora da casa? Ai, meu amor, meu amor! Trabalhadora, em que sentido? Da casa, da... Da casa? Ou do canal? Acho que dá pra fazer esse tipo. Acho que os dois. Do canal? É, vocês estão falando... É da casa. É, coloca a casa. Fazer, escrevi. Calma. Por que querendo ou não? Tem esses dois tipos de trabalho. Tem uns trabalhos, tipo assim... É, trabalho de... Vamos dizer que é da casa. É, então eles estão falando de convivência. Então é da casa. Faz trabalho que a gente vive. Então, meu amor, é a mesma coisa, gatinha. Mas então vai, mano. Faz trabalho. Faz trabalho. Da casa, vai. Fazer as coisas de casa? Não, gente. Ah, eu vou colocar uma pessoa aqui... Da casa, da casa. Eu fiz dois tipos de trabalho. Tá! Um, dois, três... E... Ai, eu, gente. A Dom Guilhão tem o... Aqui eu puxei. Né, amiga? A mãe dela é louca também. É louca também. Deixa eu deixar tudo arrumado. Gente, eu não sei o porquê. Eu não puxei. Mas chame ela com um rolinzinho, amor. Ela tá tranquila. Larga tudo de fato. Eu não sei porque eu não puxei minha mãe. Minha mãe é louca de uma faxina. Ela não consegue deixar nada bagunçado. Aqui no Natal, ela falou, gente, eu vou lavar a louça. Tem roupa pra lavar? Eu lavo a roupa. Ela não consegue deixar as coisas sujas. Ele abateu a mão dela. Eu falei, não precisa lavar. Pode deixar. Ela é frutada por limpeza, sério. Agora a filhucha dela, adeus de misericórdia. Gente, porque a Marcela tá que melhorou. Porque antes ela era muito... Agora tá bem melhor. Tá bem melhor. Ela deixava as calcinhas dela no banheiro. Mentira! Calcinha cagada. Calcinha cagada. Ela deixava várias vezes com o ralo. E a única mais cara. Toda vez. Pô, tem daqui a mais cagada. Eu não tago. 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 Cássimo. Quem é mais provável a ser a mais talarica e dar em cima do banheiro? Facinho. A mais talarica. A mais talarica? A mais talarica. Seu... Na verdade tem duas. Mentira, tem duas. Mas a mais talarica... Mentira, mano. Um, dois, três... Marcela. Eu coloquei eu porque... Caramba, deixa ela responder. Deixa eu explicar rapidinho. Eu coloquei eu porque eu já peguei o menino que deu o que tava ficando. Mas a Marcela, o que é? Tem um menino no rolê. Um menino, né? Tá afim das meninas. O menino tá solteiro. Solteiro. Eu quero isso. Ela vai em cima. Ela vai em cima. E se depois você quer pegar é pior ainda. Ou se você fala, nossa que bonitinho do Instagram. Ela já chama e manda em pé de nude. Ela é assim, gente. Ela é assim. O que você acha da Marcela? Eu acho que a Marcela é tipo assim. Os meninos aqui... Normalmente... Eu acho que a Larica é a mesma pergunta. É isso mesmo. Aí a Marcela é que tem mais seguidores. Eles são todos meus coiteiros. Esses meninos que tá em cima. Aí ela vai entender eles. Pra quem disse que o número não é nada, filho. O número é tudo pra quem quer mais. Coiteiro é isso. Ela tá larica porque ela pegou o menino que tava dando em cima de mim no direct no último roteiro. Mentira, amigo. Olha o que você me falou. Ai, não. Não, gente. Isso... Ai, verdade. Porque a minha amiga... É que veio aquela hora da rodinha. Mas se você sabe que sua irmã tá querendo e pode... Já sobra o que você fala. Não, filha. Porque tem que surgir uma cara. Amiga, a nossa irmã tava... A nossa irmã... Não, não. É, mas ela tá larica. Calarica. 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 Não, mas não tinha só porque a gente sabia que a nossa irmã tava conversando com ele. Ela foi brava. Ela foi brava. Acho que não tem essa. Não tem essa. Estávamos sentadas. Eu, Cleiton. E você na rodinha conversando. São muitas partes. Eu não tava na rodinha essa hora. Você estava. Você estava. Você estava. Pô, amiga, você não estava. Assume se você é viadinho. Pô, amiga, porque ela não vai falar com o amor. Aí tá. Ele chegou lá. Ele estava com uma namorada lá, primeiramente, tá? Então a talarica... Mas ele mandou mensagem pra mim. E elogiou o seu vídeo. Talarica. 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 É, mas eu já talariquei também. Vai te ter um selinho, vai. Próximo, próximo. Mas você deu um selinho. Ai, eu tô nervosa. Eu também tô. Já a cabeça do lado. Quem é mais provável vai ser a mais medrosa da casa? Nossa. Nossa, esse é muito braço. É desenhado. Ai, gente. A música também. Um, dois, três. Piel. Gente, a Gabriela é muito pedrosa. Muito chata. Gente, não vá na hora do horror com ela no Hopi Hari, tá bom? Não, não vá na hora do horror. Não fiquei com medo. Amiga, você fica... Ai, ai, gente. Um ovo. Eu tenho medo. Ela balança a mão no meio da movilão. O áudio dela é assim. Se você tá atravessando junto com ela a rua e tá vindo um carro. Um carro, um carro. Ela te segura, te gruda e começa a gritar. E não sai do lugar. Não sai. Tem medo de bicho. Tem medo de correr. Agora do bicho palo não tem medo, né? Do bicho palo. Não, depois do cinema, acho que foi o dia que a gente falou. Ela é medrosa. Ela é medrosa. Um filme. Com filme. Ela se impressionou com tudo. Nossa, esses dias, a gente andando na rua, ela viu um negócio com coisa no chão. Ela chugou numa cobra. Uma doce. 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 A primeira surta. A surta de loucura? Ah, tem duas que surta. Não sei. Existem duas. Depende que sentido, porque da kennen fazia três maneiras. Não tem tanta ciência. Existem várias maneiras de surta. É. Mas ... Eu gosto muito de surta-e. Eu gosto de escutar. Sim, lidar com tudo. Se sei lá, brigar com todo mundo. Ele é podery. No sentido. O comum levantar tem erro comigo. Cente ficar muito louco. Meu avô tem limpa de homem. Deserdote. Não, é um ódio. Eu quero que por qualquer coisinha já surto. Não, eu surto internamente, mas o meu surto internamente é... Vai, 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 vai. Tá, um, tá, dois... Ai, tá entre duas pessoas. Tá, um, dois, três... Doug e Abiel. Doug e Abiel. É, Doug e Abiel. Mas eu surto diferente, eu acho. Eu sou estouradinha. Eu surto, mas o meu surto é muito interno. O que eu surto é a gente? Ai, Marcely Afon, Fih. Acabei de falar, surto interno. Enquanto eu tô aqui, calma dentro, eu tô estourando. Mas é coisa de casa. Não tipo, ah, meu macho não deu bola, vou surtar. Não, é coisa de casa. É, mas é entre Doug e Abiel, gente, eu acho. É, mas você também. É porque a Abiel, ela não acorda, tipo, ela... Gente, eu não quero falar com ninguém, ela acorda e fica na dela. A Doug já fala. Não, sim, mas a Doug já fala. Não, é porque eu surto e surto interno comigo. Assim, tipo, aí eu fico estressada com comer as coisas. E ela falta. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Quem é mais provável ser egoísta e mão de vaca com as coisas da casa? Ah, eu vou tentando. Ah, eu sou mãe de vaca. Vai. 1, 2, 3 e... Nossa, eu não consigo pensar. Ai, Yuri. É, eles são mão de vaca mesmo. Nossa, a Yuri pra gastar dinheiro, minha filha, a gente chamou hoje. Vamos almoçar no Outback, todo mundo com a família. Eu não quero comer o Outback. Se é família, você tem que entender. Eu e a Marcela acordou, tipo, acho que ia comer um episódio. Você sempre tá assim. A Marcela falou assim, não foi. Você sempre tá assim, filha mãozada. Mentira, quando você chamar de amigo parecido, eu vou. Mas quando a gente quer que ela assiste... Assiste filme. Não, assiste filme. Gente, na minha casa, vocês podem perguntar. Minha mãe, eu nem assistia filme com ela, ficava no meu quarto. A Yuri é a mais chave da noção de questão de amizade, tinha mais um jato. Porque eu não fiz a compra, era uma cara de culé. Mano, aquele dia eu não tinha acordado mal. Ela não paga Uber carro. Ela veio andando depois, eu vim andando do Japão, ela paga 13 reais de Uber, gente. Amiga! Eu vim andando. Gente! O Shopping é perto, aqui do lado. Não é perto. O Shopping Moca é perto. São 15 minutos, amiga. Você viu? Era o Shopping Moca não, era da Tua Pé. É, da Tua Pé. O Duda com o Pé, vocês sabem o que foi. Ela queria vir a pé. A gente tava andando, aí a gente falou assim, ah, tá fazendo nada. Próxima... Quem é mais provável a dormir sem tomar banho? Por que é o Dinescau? O Dinescau? Meu Pé não fica mais preto, trouxa! Agora, tô no banho agora pra tomar banho. Gente, ela tomou banho agora porque o boy vai vir aqui chupar o pé dela. Vai, um, dois, três... Marcela. Marcela. Ela é a mais imunda. Não, 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 não. É a amiga se dorme de maquiagem. Gente, ela foi pro rolê no sábado, ela foi sordinho, 9 horas da noite. 9 horas do outro dia, ela tava tomando banho só. Ela dormiu, ela comeu, ela acordou. Foi na rua... Não, era meu tia sabático. Vocês percebem isso? Mas então, Marcela acorda. Tem muitos stories. Tá comendo a maquiagem, no outro dia ficou de noite, ela não tomou banho. É porque ela demorava pra processar que ela voltou do rolê, ela acordou. Não, mano, eu queria fazer assim. Eu chego do rolê muito louca, então o que eu faço? Eu deito na cama assim, eu capoto, eu acordo com 4 horas da tarde. Mentira! Mentira! Mentirosa! Ela acordou meio dia. Ela acordou meio dia. Ela acordou meio dia. Que dia eu acordou esse dia? Eu não já vi rolê ela. Eu acordou em 2 horas da tarde. Eu não apareço tarde. Eu não apareço tarde. Foi alto. Eu acordei essa tarde. Ela tá mentindo. Ela tá mentindo. É igual assim, pega o pé dela, coloca um litro de leite e vira um grande local. Tá bom. Mas eu tomo banho todos os dias. Todos os dias eu tomo banho. Um dia sem dia não. Mentira! Tem um dia nesse que ela não conta de tomar banho. Mas passar a madrugada do rolê não é um dia. Eu dou uma filha. Gente, mas... Filha, ninguém vai cheirar o meu... Mas a gente chegar no rolê cansado, todo suado, eu tomo banho e vou dormir. Mano, eu... Às vezes eu tô cansado. É, às vezes a gente tá muito bem. É, às vezes a gente acorda no banho. Entendeu? Eu também acorda no banho. Passar 20 horas, gente. Acorda a Marcela. Você acorda, você pega um cigarro. Chega! Vamos pra próxima. Vamos pra próxima, mano. A gente cansa assim. As outras aqui vai brigar. A Marcela vai fazer o bem. Quem é mais provável é esquecer de pôr o lixo pra fora e deixar na casa o grande lixão da Mãe Lucina. Não amou tudo. Pera aí. Olha. Um, dois, três, de todas. Mas eu tô aqui mais lembro de colocar o lixo pra fora. Quando a gente chega do rolê, inclusive ele tá lá esperando. Tá lá, gente, o lixo. Tipo, um exemplo. Eu e o Douglas sempre saem de madrugada e quando a gente chega a gente fala, amiga, vamos colocar o lixo pra fora. Eu odeio o lixo, fala minha amiga. E tipo, cinco horas da manhã a gente coloca o lixo pra fora. A gente teve uma vez que a gente deixou um lixo que ele tá meio quase no teto, gente. Foi uma semana de lixo, né, que a gente deixou? Foi. Foi triste pra nossa carreira. Nossa, a tristeza da nossa casa. Quando põe no lixo é 20 sacos grandes. Pessa rua. Pessa rua de lixo. Pessa rua de lixo. Merda, isso é aquele vigilância sanitária passar nessa casa. Eu acho que não é lixo. Não, não. Tá, não. Ah, depois da manhã que vem. A gente vai te lembrar no final do ano. Melhor porque a gente tem o espaço do lixo, então... É, não fica fedendo a casa. Só as vezes quando tem concurso de bota pra você. Tem o lixo, mano. Penúltima. Quem é mais provável de querer comprar móveis feito louca? Ah! Que eu tava escutando uma fanfica... A Silva Design. A amiga com a roupa da Silva Design, né? Ela toda. Um, dois, três e... A Biel. Eu acho que a Mar... Sou eu. No meu quarto não cabia nada. Mas eu tenho que... Na casa de geral. Não, mas tipo assim, é porque aqui em casa, gente, tem esse perigo. Quando é uma coisa muito radical pra gente fazer, eu tenho que dar o gás nelas até elas processarem. Mas o Biel vai comprar umas coisas brecas. Ela vai comprar umas coisas brecas da casa. Ela vai comprar umas coisas brecas da casa. Ela sempre decide junto. Não. Ela insiste. Ela insiste. Essa mesa pra comprar foi uma luta, gente. O sofá foi uma luta. Porque ela queria uma, a gente queria outra. O hacker não queria uma. Não, só a mesa que não queria essa. Nossa. Mas essa mesa é linda. A mesa não ia comprar um design da sala. Ela queria uma mesa de voz. Uma mesa de mãe. Não ia comprar uma mesa. Era uma mesa de vidro com madeira, com um monte de coisa de artefato. Se você tivesse um saco, ninguém teria comprado móvel aqui. Teria feita até hoje. Tá bom. Essa casa não foi feia. Amor, assim, tá bom. A casa nunca foi feia. Não foi feia. Mas ela é um saco. Até a gente fazer o que ela quer. É. Ela é chato. Mentira, gente. Eu sou motivador. Agora, a última vez possível a gente vai gastar. É. A última para não gastar móveis. Quem é mais provável a gastar mais dinheiro? De todas nós? A famosa mão aberta. Ah, essa daqui. É, a gente tá na normal. É. Ah, eu acho que todas. Não. A de mais gastos de mim. É, e se pedir dinheiro pra ela, ela vai dar. É, amiga. Porque, ó. Lembra a fatura de cartão, apenas. Um, dois, três. Marcela. Vai contar de cinco mil reais na cartão. Gente, a gente não sabe aonde a Marcela gasta tanto. Não, ela questiona. A fatura é essa? Mas, amiga. Não, tipo, eu sei que eu não gastei. Uber. Tudo de Uber. Ela gasta. R$200,00 de crédito. Não, ela gasta. É desse jeito. Ai, ele comprou umas coisas. Toda semana. R$150,00. Toda semana. R$150,00. Não, não. Mas eu tomei tudo que eu gastei nesse mês até o cartão fechar. Deu pouco. Quando eu fui ver a fatura no aplicativo. É, é parcelamento, ó. É parcelamento, ó. É parcelamento. É parcelamento. Fora que, tipo assim, de gasto que tem no cartão, de crédito, o dinheiro tem que tá na mão. É parcelamento. É parcelamento. Depois vem a Biel. Que a Biel nasceu bastante. Eu só mais não sei. Mas tudo que eu comprei é necessário? Não. Acho que é tipo... Mas tudo que eu comprei é necessário? Tudo que eu comprei é necessário? Shampoo. Ah, isso é. Ela compra coisa pra cá. Tipo, ela não vem só dela. Ela compra as coisas que dá coisa pra cá também. Tipo, o shampoo Johnson, né? Para ela marcar. Ou... Isso, minha criança. É, é isso aí. Enfim, gente. É assim que vocês convivem. Uma loucura, entendeu? É uma guerra. É tapas e beijos. É ódio, desejo e amor. É só a ternura, entendeu? Se você gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. A gente tá quase fazendo 300 mil inscritos. Tô falando de todo vídeo pra vocês se inscreverem e botarem com as amigas, entendeu? E no dia quinto de fevereiro tem a nossa peça no Teatro Gazeta lá na Avenida Paulista. E o link pra vocês comprarem graça aqui embaixo. Eeee! Segue a gente lá no Instagram da Malsiclão. Eee! Vai assistir o like nosso tudo! Tchau! No final! Se não, depois que o vídeo tá bem. É. Marcela, colocar os cards pros nossos vídeos. Vê de novo, entendeu? O que é o vídeo de assistir da Malsiclão? Tchau! 30 milhões de vídeo, gente. Vão colocar os cards. Tchau! Beijão! Olha que sinceramente, achei um pouco mais vergonho esse vídeo. Não pensei não. É, eu achei uma sina mossa de não terminada, né? Falando que eu não trouxe nada não